Aplausos Perfeito por estar aqui no Teatro Averte, no Último Passeio dos Alegres. Olá, amiguinhos! Estão bons! Olá! Estou muito contente por estar aqui no Passeio dos Alegres, num programa que, desde a primeira hora, soube defender os interesses daqueles que estavam desde a primeira hora. E os que estavam na segunda hora? Esses já nem sei. Ai, partiu-se! Olha, partiu-se! Coitadinho! Se há criança realmente pacífica e a quem se pode dar um brinquedo, é o Neolito, não é? Não é o Neolito, isto é tudo os teus papéis! Não, 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 olha! Olha, olha, Neolito, olha, olha! Tens aqui um coisinho, olha! 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 Olha, Neolito! Olha, olha, não partas o choné! Não partas o choné! Porque choné só há U! Sabes que é o que eu vou fazer agora? Não! Vou trabalhar durante as férias para uma fábrica de pausijos! Ah, sim? Para uma fábrica de pausijos! Porque é que não te mudas para uma fábrica de choné? Puuu! Olha, já sabes ler, Neolito! Já sabes nem Neolito! Já sabes nem Neolito! Já sabes nem Neolito! Já sabes nem Neolito! Neolito, olha, está aqui uma carta... Está aqui, Rádio ou Televisão Portuguesa, Avenida 5 de Outubro, 187 Mil, Lisboa, Portugal! Olha, modelo 4, formato B4! Olha, lê lá o que está lá dentro, que há uns meninos que estão ali, que vêm cantar para o Neolito! O que é? Estragou, estragou-se de envelope, olha que pena! Oi! Que tadinho! Não foi pena? Foi, foi, foi! Diz aqui que o grupo Heróis do Mar, foi-lhe atribuído com muita dignidade por Consenso Geral, Isto não vem aqui, estou eu que estou a fazer ad-librium! Ad-librium! O troféu do Choné Marujinho! Para os Heróis do Mar, o Choné Marujinho! Estão lá! O Choné, não partas! Das a eles! Das a eles! Vai lá dar a eles! Vai lá dar ao... Mas não partas, Neolito! Não partas! Estou bem? Não partas para dar uma vez! Não é só uma vez, não! Dá lá aos meninos, aos heróizinhos do mar! Dá lá, dá lá, dá lá! Ah, sim, sim! Muito obrigado, muito obrigado! Neolito, dê cá a mão! Vamos embora e vamos deixar os senhores tocar! Vamos embora! Vamos deixar a brava dança dos heróis! Está bem? Está bem! Está bem, meu amor, está? Está bem, meu amor! Então diz adeus aos senhores que estão lá em casa, pela última vez, vá! Então adeus! Até sempre! Até já! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora!